Arranha o fã Pra número 1 Bebendo Bebendo Tá bom aí o bicho Isso é avanço Isso aí bicho é a mão de flores Eu fraco velho Tá bebendo lá a mão de flores Ei gaúcho Vai dormir vai hoje Se não sai da gente Esta lembrança Tem uma voz aí ó Meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogos de botões Sobre as calçadas Tá boa essa música Tá boa essa Mas não se encontra E me disse ainda Nosso amor morreu Porque você voltou Ao mesmo ninho Com o jeito De quem quer pedir perdão Talvez o mundo lhe ensinou Que nos caminhos que você passou Na escolha apenas Tchau Tchau Tchau